Então, nessa sexta passada, aconteceu a última etapa do mutirão de cirurgias vasculares. A avaliação da gestão é que foi uma ação proveitosa. Nós conseguimos dar celeridade na fila. Pacientes que estavam há mais de seis anos aguardando o procedimento conseguiram ser contempladas. E com isso nós conseguimos eliminar a fila. Hoje nós não temos mais ninguém aguardando a cirurgia. Temos pacientes na fila passando por avaliação médica para ver se estão aptas ou não a realizar o procedimento. Vale a gente lembrar a população que, como a gente estava conversando aqui em off, é um procedimento que é de competência estadual. Mas o município, vendo a demanda da população, resolveu trazer mais um benefício aqui para o município de Tiqueira. Exatamente. As cirurgias de safanectomia, cirurgias vasculares, como de varizes, como são conhecidas pela população, elas estão nas atribuições do Estado, que seriam feitas no nosso hospital em Rondonópolis. Todavia, devido a questões administrativas de não estar sendo feita, o município optou por abraçar mais esse procedimento. E desde o ano passado a gente vem realizando essas cirurgias, culminando agora na última sexta com as últimas pacientes que ainda aguardavam o procedimento. Agora você mencionou também aí a respeito da sua primeira resposta, a população que ainda necessita desta cirurgia, só procurar o hospital, como que vai funcionar de agora para frente? Então, o paciente que necessita da cirurgia vascular, primeiro ele passa pela sua unidade básica, ele é avaliado pelo médico, é feito o primeiro tratamento dentro da atenção básica, e então o clínico verifica se ele respondeu ou não ao tratamento, vendo que ele não teve a resposta esperada, ele é encaminhado para um cirurgião vascular. E então esse profissional, ele avalia se o paciente tem critérios clínicos e também condição de saúde para poder estar realizando o procedimento. Nessa última etapa foram atendidas seis pacientes, seria as que foram feitas agora dia 10. Aí foi feita em quatro etapas, a primeira foi feita 10, a segunda mais 10, a terceira 9 e essa última 6. É o compromisso da prefeitura com a população na gestão da saúde que é muito importante. Isso, porque esse paciente estava aguardando desde 2014, então a fila estava tipo parada e nada de marcar. Como estava tendo uma demanda e os pacientes já estavam sentindo dores, tudo, o secretário resolveu junto com a prefeitura. E aí